Mas eu quero continuar falando com vocês, que nós estávamos falando no domingo, sobre os dons de Deus. E nós paramos exatamente no dom de línguas, que é um dom muito exaltado nos dias de hoje. Você percebe que tem muita gente falando em línguas na internet, muita gente falando em línguas na TV, tem muita gente quando prega, dá uma parada e fala em línguas. E eu expliquei para vocês que o falar em línguas é muito bom para edificar a pessoa. Nós explicamos domingo passado que o Paulo falou que ele preferia falar uma palavra na língua que todo mundo entendesse do que tantas mil palavras na língua que ninguém entendesse. Eu expliquei para vocês que a única vantagem que quem tem do falar em línguas somos nós mesmos, porque o falar em línguas serve para nos edificar. Só se Deus quiser dar uma palavra para alguém, aí alguém vai ter que ter o dom de interpretar línguas para poder interpretar uma mensagem caso Deus queira dar. Mas geralmente Deus dá mensagem na língua da gente mesmo. Mas pode acontecer alguma coisa muito particular, muito pessoal, para edificação muito particular de alguém que Deus fale essa língua e alguém tem que ter o dom de interpretar para poder se tirar proveito daquela mensagem. Mas na maioria das vezes você fala e você não sabe o que está falando. Se cumprindo aquilo que nós vemos lá em 1 Coríntios 14, que fala que quem fala em línguas não fala os homens, fala Deus, visto que ninguém entende, diz a palavra de Deus, eu acho que é isso aí. Paulo falando, segue o amor e procura e conseira os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque quando você profetiza, você está falando para alguém, está edificando a vida de alguém, está animando alguém, está motivando alguém. Verso seguinte, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala em mistérios, é o que está escrito aí. Então o que acontece, quando alguém fala em língua, por isso que é uma língua que ninguém consegue entender, porque essa língua é quase que uma linha direta com Deus. Geralmente o Espírito Santo que está em você, o Espírito Santo que está em você, quando ele precisa falar com o pai alguma coisa referente a você, é usada essa língua, porque ninguém vai entender, nem demônio se estiver por perto, vai saber o que o Espírito Santo está falando sobre você diretamente para o pai. Vocês estão entendendo? Então é uma língua que só Deus, realmente o Espírito Santo se comunica com o pai. E o Espírito Santo está em você exatamente para isso, para poder te ajudar nas tuas fraquezas, diz a Bíblia. No momento em que você conhece Jesus, você passa a ter o Espírito Santo, diz a Palavra de Deus, e esse Espírito Santo vai acompanhar você o tempo todo, só para poder te ajudar, para poder te fortalecer, para que você permaneça no caminho. Aí ele luta com todas as armas para não perder você. Quando você está tendencioso para ir para outra direção, ele começa a trabalhar para ver se você fica no lugar que você tem que ficar. Ele luta para isso, diz a Bíblia, porque ele não quer dividir você com ninguém, diz a Palavra de Deus, porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que o Espírito Santo tem ciúmes. Depois procura para o meu texto, né, Mateus? Que o Espírito Santo tem ciúmes. Ciúmes é exatamente aquela questão de cuidado, de sentir que está com você, que não quer perder você, que não quer dividir você com nada. E o Espírito Santo, então, está aí exatamente para isso, para tentar te ajudar, para que você permaneça no caminho. E quando você está enfraquecido, tendencioso a ir para outras direções, para outros lugares, ele vai e começa a lutar para que você não vá. Ele vem, trabalha na tua mente, trabalha no teu coração, usa pessoas para falar, faz de tudo para tentar ver se você desperta, para você não ir para a direção. Nem sempre ele consegue. Por quê? Porque a tua vontade e a tua decisão, Deus decidiu que ela é soberana. Você tem o livre arbítrio, a liberdade de fazer as suas escolhas e Deus vai respeitar isso. Apesar de ele lutar para que você não vá para certas direções, tem momento em que ele tem que dar uma recuada e deixar você ir para ver se você adquire algum tipo de aprendizado lá fora e volte e entende que sem Deus é muito difícil caminhar. É muito difícil. É desafiador caminhar com Deus, porque é desafiador, implica numa série de fatos de você negar-se a si mesmo, diz a Bíblia, e você sabe que a gente dizer não para nós é a pior coisa que tem. A gente consegue com muita facilidade dizer não para as pessoas ou não. Tem pessoas que têm dificuldade para dizer não. Mas nós somos muito mais difíceis em dizermos não para nós. Para nós. E a Bíblia diz que seguir a Jesus é isso, é dizer não para si. Negar-se a si mesmo é o princípio principal daquele que decide andar com Jesus. E o Espírito Santo vai ajudar você nessa caminhada. Por quê? Porque durante toda a sua caminhada com Deus, você vai continuar tendencioso. eu vou continuar, nós vamos continuar tendo aquela tendência de ir para o lado oposto por conta da nossa natureza, que a Bíblia diz. A nossa natureza é o quê? A Bíblia diz que ela é pecaminosa, diz a Bíblia. E por ela ser pecaminosa, ela nos induz exatamente para o outro lado. Você pode perceber uma coisa. Como é a nossa natureza? É muito fácil alimentar a natureza da gente com as coisas que a nossa natureza gosta. Nós não temos nenhuma dificuldade. Mas quando você tem que bater de frente com a sua natureza, para tentar sair do lado do seu natural, da sua natureza, para ir para um lado que agrada a Deus, você encontra a maior luta, a maior dificuldade. Você consegue. Às vezes a gente consegue ficar até uma hora, duas horas da manhã, no zap conversando. Mas às vezes a gente não consegue. Ficar meia hora com o joelho dobrado, falando com Deus e orando a Deus. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa, ela nos facilita as coisas que dão prazer para ela. Mas as coisas que dão prazer para Deus, tudo que você vai fazer é com muita luta. A gente não tinha dificuldade nenhuma. Quando chegava na hora de ir para o baile, ou de ir para a balada, quando a gente não conhecia Deus, a gente ficava contando as horas para isso acontecer. E quando a gente ia, que ficava lá o tempo todo, já era quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, e o DJ dizia assim, está na hora de parar, vamos ter que parar. A gente pulava e dizia, ah, não, mais um pouquinho. Já vai terminar, está tão bom. E às vezes, para vir para a graça de Deus, a gente tem a maior luta para vir. Tem dia que a gente passa, ah, eu não quero ir, hoje eu não estou com vontade de ir. E quando vem, esse culto está demorando demais. Está demorando demais. E quando a gente estava lá, a gente nem viu o tempo passar. Por quê? Qual é a nossa natureza? A nossa natureza se identifica com aquilo. Mas com as coisas de Deus, a nossa natureza encontra dificuldade para poder aceitar. a gente começa a perceber que nós somos tolidos por nós mesmos. Por conta da nossa natureza, o quê? Que ela tem guerra contra as coisas espirituais. Sabe o que a Bíblia diz? Que a carne milita contra o Espírito. Diz a palavra de Deus. Que ela entra em guerra constantemente contra o Espírito, para a gente não fazer as coisas do Espírito. A Bíblia diz isso. E a gente, na prática, percebe essa nossa natureza. É contra isso que Deus tem que lutar. É contra isso que o Espírito Santo tem que batalhar muito. Batalhar muito. É contra isso que o Espírito Santo fica na maior luta. Para tentar segurar você. Segurar você no caminho. É uma verdadeira batalha que Deus tem. Porque você, além de ter essa natureza carnal, tendenciosa, ainda tem um diabo que dá uma mãozinha do outro lado para tentar te empurrar para o outro lado. Ainda tem as decepções que a gente sofre em igreja, que sofre com o ser humano, que sofre na instituição, que sofre em todo canto, porque a instituição, a igreja, tudo é feito de seres humanos. E os seres humanos são imperfeitos. Ali e aqui estão decepcionando a gente e tomando atitudes que nos impactam. A gente só tem que compreender isso. Você não liga com ninguém perfeito. Às vezes tem que, ah, eu entrei na igreja, eu vou chegar lá e vou encontrar todo mundo santinho, voando, simplesmente flutuando. Todo mundo é ser humano. Às vezes falha, às vezes erra, às vezes entristece você, às vezes decepciona você, porque está todo mundo no mesmo barco, lutando contra uma natureza que tem. Olha o que fala a palavra de Deus. Porque a carne, o quê? A palavra militar vem de militar, vem de guerra, vem de batalha, vem de confronto. Porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. Porque são o quê? Opostos entre si. Para que não façais o que o aventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás sob lei. Amém? Onde é que está o ciúme? De novo. Onde é que fala que o Espírito Santo tem ciúme? Olha aí. Tiago 4 e 5. Ou supondes que em vão, afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele faz habitar em nós. É com ciúme. Ele está lá dentro de você, ele dizia, não vou dividir você com o mundo. Não vou dividir você com a bagaceira. Não vou dividir você com a balada. Não vou dividir você com o happy hour. Não vou dividir você com essa bagunça toda. E ele fica tentando lutar para poder segurar você, segurar você no caminho de Deus. E é uma verdadeira batalha que o Espírito Santo tem com a gente. É aí que entra o falar em línguas. Porque quando você fala em línguas, a Bíblia diz que às vezes o Espírito Santo você fica falando com gemidos indespreendíveis. Ele está lá falando com o pai. Ih, ele caiu de novo. Ele entrou errado, vacilou, pai. Vamos ajudar ele. É naquele ponto que ele tem aquela dificuldade. É ali que ele tem a fraqueza. Vamos sarar ele. Vamos livrar ele dali. Aí o Espírito Santo fica falando direto com o pai. E a pessoa está orando, fala em línguas. Nem sabe o que é que ele está falando. Por quê? Porque o Espírito Santo está entregando ele para o pai, contando tudinho e dizendo como é que vai ajudar ele. Por isso que o falar em línguas edifica a pessoa. Quem está entendendo, diga amém. É um recurso que você tem para quê? Para poder sobreviver espiritualmente. Senão você se afasta. Você tem mais probabilidade de ser pressionado para se afastar do que às vezes para permanecer. Porque você vai ter pressão de todo lado para você se afastar. Amém? Então, isso é o falar em línguas. Serve para a nossa edificação. Todos esses dons são dons que Deus dá para todos nós. São dons que são usados na igreja, para edificação da igreja. E Deus vai concedendo para cada pessoa dons. Para poder preparar você. E todo dom que Deus dá, sabe o que é? É para trabalho. A maioria deles é para você trabalhar na igreja. Para fazer alguma coisa para Deus. Deus te especializa em alguma coisa. É como se você estivesse fazendo uma pós espiritual diante de Deus para poder exercer determinada função na qual Deus quer levantar você para usar você. Ele pega bem e vai dando dons para você. O tempo vai passando. Ele vai dando dons. E vai capacitando você. Para o serviço. Para o trabalho de Deus. Vamos continuar os versos? Aí depois vem o quê? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sob maneira congemidos e inexprimíveis. É isso. Você começa a orar. Você chora. Acontece um monte de coisa. Você não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está dizendo. É essa ação do Espírito de Deus que fica intercedendo por você. Para poder ajudar você. Para que você não se astrague de vez. Para que você não se acabe de vez. Deus vai usando todas as armas que Ele tem para tentar segurar você. Para tentar segurar a mim. Para tentar segurar para todos nós. Porque a luta é grande para permanecer no caminho de Deus. A batalha é desafiadora. Muito desafiadora. Então falar em línguas é muito importante para a vida espiritual da gente. Da gente. Às vezes Deus dá o dom e às vezes Ele não dá o dom. Tem pessoas que têm um dom. Que ficam falando o tempo todo. E tem pessoas que falam uma vez só. Que os pentecostais acreditam que seja o sinal o quê? O sinal de que foi batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo significa ser cheio de Deus. Ser cheio do Espírito. E essa foi uma prática que se estabeleceu nos primeiros anos da igreja. Foi como Jesus achou que seria a forma de poder sustentar os irmãos. E toda igreja que crê nisso é chamada de igreja pentecostal. Por que crê nesses dons aqui? Acredita que pode receber esses dons. São chamadas igrejas de pentecostais. Por que o nome é pentecostal? Porque essa manifestação aconteceu no dia de Pentecostes. O que é pentecostes? É uma festa judaica. Onde as pessoas levavam o fruto da terra para o templo. Aquilo que eles produziam na colheita eles levavam para o templo. E essa festa acontecia 50 dias após a Páscoa. Depois da Páscoa judaica, contava 50 dias, vinha essa festa. Por isso que era chamada de pentecoste, que vem de penta. Que era exatamente os 50 dias. E foi nesse dia que Jesus resolveu dar o Espírito Santo para a igreja. Por que que Ele resolveu dar nesse dia? Porque esse dia era um dia estratégico. Para vocês terem uma ideia, já nesse dia, há dois mil anos atrás, Jerusalém recebia em torno de um milhão de turistas. Há dois mil anos atrás, para participar dessa festa judaica. Até hoje recebe muita gente. Quem me deram se eu pudesse levar vocês num dia desse lá? Num dia dessa festa. Quem sabe a gente não vai para Jerusalém numa festa judaica. E nessa época, já há dois mil anos atrás, tinha um milhão de pessoas lá. De tudo quanto era lugar, estava concentrado lá. Jesus chegou, Ele apareceu para os discípulos, alguns dias antes, dez dias antes. Ele chegou, Ele apareceu, e teve uma conversa com os discípulos e com todo mundo. Era um grupo de 120 pessoas, irmão Almeida. Depois de ressuscitado. Ele disse, olha gente, o problema é o seguinte, eu vou ter que ir embora, falou Jesus. Vocês não vão ficar mais comigo aqui não, porque eu fiquei meu tempo três anos e meio aqui, eu morri por vocês, eu ressuscitei, vocês estão me vendo aqui, mas agora eu vou ter que subir, porque agora eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Agora eu vou e vem outra pessoa para cuidar de vocês. Disse Jesus. E essa pessoa que vem agora para cuidar de vocês, ela só vem se eu for, Ele falou. E quando eu subi, que eu fui embora, vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim, vocês vão testemunhar o que vocês viveram comigo. E ele estava tendo uma conversa, diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, em cima de uma montanha, chamado Monte das Oliveiras, com um grupozinho de pessoas. De repente, ele começou a subir. Mas antes dele subir, ele disse, vocês fiquem lá em Jerusalém, e vocês esperem lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês comecem a trabalhar, e fazer o que você tem que fazer, dar continuidade a tudo isso que eu comecei, falou Jesus. Mas vocês não vão sair para fazer isso, enquanto vocês não forem revestidos de poder. Porque quando vocês forem revestidos de poder, aí vocês dão continuidade. E diz a Bíblia que quando eles estavam falando, Jesus começou a subir. Está aí, tem tudinho, não é? Começou a subir. Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, todo mundo viu. E uma nuvem encobriu dos seus olhos. Ele foi subindo, 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 na vista de todo mundo, até que uma nuvem encobriu. Estando eles com os olhos fitos, ficou todo mundo olhando para o céu assim. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puderam ao lado dele. Apareceu dois camaradas de branco, e ficou do lado do pessoal lá. Eram anjos de Deus, que disseram isso. Varões de Galileus, por que estáis olhando para as alturas? E se Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir? Vocês estão vendo ele subir aí? Pois ele vai voltar desse mesmo jeito. Até aí. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que diz toda aquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Jornada de um sábado é 1.080 metros. Ficava o local onde eles estavam, até para onde eles foram, uma distância de 1.080 metros. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Eles foram, e todos estes perseveraram unânimos em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Foi todo mundo para esse lugar. Quando Jesus subiu, essa turma toda que estava lá com Jesus, desceram e foram esperar o que Jesus falou que eles tinham que esperar. Eles desceram e foram para uma casa. Essa casa existe até hoje. Se um dia você for em Jerusalém, você vai ter a oportunidade de ir até essa casa onde eles se reuniram, que é chamada de cenáculo, que provavelmente era a casa de Nicodemos, que está lá até hoje, porque está tombado. Foi um lugar que não mexeram. A gente chega nesse lugar, dá uma sensação gostosa, as pessoas entram ali e ficam só, sem saber o que fazer, ficam olhando, se lembrando desses acontecimentos nesse lugar que ainda existe lá, chamado cenáculo. E eles foram todos para lá. Quando eles chegaram lá, que entraram, eles foram orar, eles nem sabiam o que ia acontecer. Foi para lá os discípulos, foi para lá Maria, a mãe de Jesus, foi para lá os irmãos de Jesus, porque Jesus tinha irmãos, gente. Jesus é que fazia parte de uma família. A Bíblia diz que ele tinha irmãos e tinha irmãs. E foi todo mundo para lá esperar o que Jesus disse que eles tinham que esperar. Você sabe quantos dias eles ficaram orando? Dez dias. Dez dias. Ficaram lá orando, sem saber o que ia acontecer. Oraram o primeiro dia, não aconteceu nada. Oraram o segundo dia, não aconteceu nada. Oraram o terceiro dia, trancado lá na casa, não aconteceu nada. O quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, no décimo dia de manhã, logo eles acordaram no pique para orar, para buscar Deus e oração, fazendo culto para Deus direto, sem sair do lugar. Em mais ou menos nove horas da manhã, diz a Bíblia, que o Espírito Santo chegou. E eu falei para vocês sobre o Espírito aqui alguns dias atrás. Vocês lembram que eu falei que o Espírito em grego, como é o nome? Vocês lembram? Alguém lembra aí? Deixa eu ver agora se alguém lembra. Como? Pneuma. Exatamente. Foi o que eu falei para vocês. Que Espírito em grego significa o quê? Pneuma, eu falei. Que eu falei para vocês de onde vem essa palavra? Pneu, porque injeta ar. Tudo quase que recebe ar, tem a deriva dessa palavra pneuma, que é exatamente Espírito em grego. Que eu falei para vocês que quando o pulmão está comprometido com o ar, aquela coisa toda infeccionada, a gente fala que a pessoa tem pneumonia. Tudo vem pneu. Por quê? Porque o sentido da palavra é colocar ar, por isso que o nome é pneu. E o espírito, em grego, significa pneu. E se o Espírito Santo é realmente um espírito, se entende que ele deveria vir em que forma, então? De vento. De vento. Assim como foi soprado em nós, que a Bíblia diz, quando Deus criou o ser humano. E diz a Bíblia que eles estavam reunidos no décimo dia, nove horas da manhã, surgiu um vento como impetuoso, invadiu o lugar onde eles estavam. Esse vento já era o Espírito Santo que foi enchendo cada um, diga agora a Deus. E é a questão relacionada ao Espírito. Foi enchendo, 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 todo mundo que estava lá. E aquelas 120 pessoas que estavam ali, perceberam aquele vento que entrou, impetuoso, invadiu a casa toda fechada, o vento invadiu, diz a Bíblia. E quando o vento invadiu, eles receberam aquela pancada de vento, aquele vento foi e encheu todos eles. E na mesma hora, eles começaram a falar em línguas. No dia de Pentecoste. Por que Deus fez nesse dia? Qual era a estratégia? Era para pregar para os estrangeiros que estavam lá. Porque quando a pregação chegasse aos estrangeiros, aqueles estrangeiros iam voltar para onde? Para as suas cidades, para as suas terras. Para os seus países. E a estratégia de Deus era essa. Convertia eles e quando eles saíssem dali, eles já iam espalhar essa mensagem para o mundo inteiro de onde eles estavam vindo. Olha como Deus é estratégico. E não deu outra. Aí, nesse caso, o Espírito Santo usou um outro recurso. Não foi falar numa língua que ninguém entendesse. Resolveu pregar para as pessoas numa língua que as pessoas entendessem. Por quê? Porque os discípulos que estavam ali não conheciam línguas estrangeiras. Eles eram homens que não tinham morado em outro lugar para poder aprender uma outra língua. Mas eles precisavam pregar para aqueles estrangeiros. Aí que o Espírito Santo veio o quê? E capacitou aquelas pessoas em falar a língua dos estrangeiros que estavam ali. A Bíblia diz que tinha medos, tinham persas, tinha iranianos, tinha pessoas de tudo quanto era lugar daquela região, estavam ali, do mundo antigo. Só não tinha brasileiro porque naquela época o Brasil não existia. Você imagina se fosse hoje, estava cheio de brasileiro lá, que o que mais dá lá é brasileiro. Mas não tinha brasileiro ainda. Mas o pessoal do mundo antigo, estava todo mundo lá na festa. Aí naquele dia, eles foram capacitados, aí o pessoal viu uma barulheira dentro daquela casa, começou a fazer barulho dentro da casa, muito barulho, aí todo mundo se aglomerou na frente da casa. Entra, esse pessoal está tudo bêbado. O pessoal está bêbado a essa hora da manhã, gente. Aí vocês imaginaram só a gozação. Eles deveriam fazer gozação também. Está todo mundo chapado uma hora dessa. E olha que são de Deus. São os cristãos. E o pessoal começou a malhar e começou a falar mal. Por quê? Porque o judeu, ele nunca comia nada antes do meio-dia. Ele geralmente, o horário de comer, foi naquela época, só comia depois do meio-dia. E o pessoal sabia que ninguém tomava bebida antes daquele horário, nove horas da manhã. Foi aí que aconteceu que o Pedro saiu na porta e disse, Valô, judeus, oh galileus, vocês podem estar achando que a gente está bêbado a essa hora da manhã. Ele falou assim, Mas nós não estamos bêbados não, ele falou. É que hoje se cumpriu aquilo que falou o profeta Joel. Que nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E hoje aqui no nosso meio, se cumpriu aquilo que falou o profeta. Aí eles começaram a falar de Jesus. E as pessoas iam, se aproximavam do estrangeiro, e começavam a falar em língua, na língua do camarada que o camarada entendia, porque o Espírito Santo capacitou, e começou a falar que o Salvador tinha vindo. Que aquele que deveria realmente salvar a humanidade, já tinha chegado, havia morrido e havia ressuscitado, e que era necessário se envolver com ele, e reconhecer o plano de salvação, estabelecido pelo Pai. E eles começaram a pregar para os estrangeiros, que estavam ali na língua, todo mundo entendia, porque Deus capacitou cada um, que falasse na língua de cada estrangeiro, para aquela mensagem poder ser espalhada. E quando Pedro acabou de pregar, sabe o que diz a Bíblia? Que mais de 3 mil pessoas se converteram, diga agora a Deus. A Bíblia diz que mais de 3 mil. Onde é que diz o texto que fala 3 mil? Olha só, para vocês só acompanharem, para ver que a gente não está inventando história aqui. Derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, que foi o que eles fizeram. Continua. E sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, verso seguinte tem alguma coisa? Mostrarei prodígios em cima no céu, embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Começou a mostrar que é o poder dele. Aí ele começou a já falar da volta aí, que nós já falamos outra ocasião. Mas vem para mim aquela parte, que 3 mil pessoas se converteram, veja aí direitinho. E o que aconteceu? Aí houve uma conversão em massa. Aí quando acabou a festa de Pentecoste, o nome de Jesus se espalhou por tudo quanto foi canto, porque aquelas pessoas saíram dali, e onde elas chegavam, já cheias de Deus, tocada pelo Espírito Santo, já falavam sobre Jesus, e o cristianismo começou a se espalhar a partir daquele momento. E o resultado disso é você que está aqui hoje, eu, nós. O negócio que começou nesse dia, veio nos alcançar aqui em 2020. Dois mil anos depois, nós somos resultados disso. Somos privilegiados por conta disso. E o dom serve para isso. Achou? E os dons servem para isso, gente. Serve com o intuito exatamente de capacitar para que isso não apague, para que isso aí continue. Se Jesus não voltar, você vai morrer, mas você vai deixar esse ensinamento para os seus filhos, para as pessoas que você conhece, e a coisa vai continuando até Jesus voltar, o nome dele vai continuar realmente estando em evidência. E olha que já se lutou muito para poder apagar isso aí. Quando você vai ver a história, os momentos que tentaram apagar o nome de Jesus, que tentaram fazer com que a doutrina terminasse, regime chegava e proibiam, regimes políticos chegavam e diziam que isso aí não era permitido e proibia qualquer tipo. Ainda hoje você vê esse tipo de resistência. Agora lá na China está acontecendo uma campanha velada com respeito a isso aí. os pastores chineses estão sendo controlados. Nós temos igreja quadrangular na China. Eu já fui lá. O pastor do lá me contou que é muito difícil. Você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Porque dependendo de que você falar fora daquilo que está dentro do padrão ou do protocolo exigido pelo Partido Comunista Chinês, você é chamado. Ele me falou. É chamado. E quase dentro de todas as igrejas tem pessoas que são membros do Partido Chinês que estão para observar e para olhar. Porque todas as vezes que eles vão e fazem qualquer tipo de denúncia contra alguém, eles recebem menções honrosas por fidelidade ao partido. tem umas fotos que estão surgindo na internet aí de igrejas sendo quebradas, sendo detonadas, sendo dinamitadas. Porque a coisa mais difícil que existe é combater a fé das pessoas. Quando você tem uma fé em Deus, você mantém essa fé em Deus e você se permanece fiel a isso e as vezes nenhum regime consegue de fato criar situações para poder fazer você romper com uma fé num Deus que você tem. Então essas coisas sempre aconteceram. Essa forma de tentar realmente criar situações de dificuldades. Só que nunca conseguiram. Porque a Bíblia diz o quê? Que a porta que Deus abre ninguém fecha. O que foi que Jesus falou para o Pedro? Pedro, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é um texto que a igreja católica usa como que dizendo que Pedro ele é o cabeça da igreja. Mas não é. A cabeça da igreja é Jesus. Porque Jesus não falou Jesus falou assim no texto que está na Bíblia eu te digo que tu és Pedro e Jesus usou a segunda pessoa usou a primeira pessoa sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Com certeza ele falou eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra porque se fosse o Pedro ele tem bem dito sobre essa pedra que seria o Pedro mas ele falou sobre esta pedra o que prova então que ele falou tu é Pedro mas ele voltou para a primeira pessoa sobre esta pedra ele ficaria a minha igreja a igreja edificada em Jesus até bom ver esse versículo que tu és Pedro e sobre esta pedra ele ficaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela mas a igreja diz que foi essa pedra essa se referindo ao Pedro se a igreja tivesse fundamentado no Pedro ela seria muito fraca ela tem que estar fundamentada em Jesus que é a pedra principal a Bíblia diz a pedra de esquina tem outros textos que falam que Jesus é a pedra principal e o pronome demonstrativo é esta mesmo da primeira pessoa se referindo a Jesus porque se fosse ao Pedro seria essa pedra na segunda pessoa se referindo ao Pedro então Jesus falou já o seguinte que a porta do inferno não prevalece pode se levantar quem quiser se levantar a porta foi aberta por Jesus só ele pode fechar não tem regime não tem poder não tem força maligna que possa fechar a igreja do Senhor amém ela sempre vai existir todas as tentativas elas foram frustradas por quê? porque a igreja está sustentada em Jesus e Jesus é invencível amém vamos continuar com os nós vamos puxar para aqui agora é Efésios agora? eu falei para vocês dos dons do Espírito Santo vamos falar um pouquinho dos dons do ministério só um minutinho tá? vocês esperam um minutinho? deixa eu ver a hora aqui a hora ainda está boa está para terminar já eu quero terminar agora para vocês fazerem perguntas para eu poder ver se eu consigo tirar dúvidas de vocês aleluia ó a gente não quer o bank a gente quer o pesto lá tá dando um bug aqui acho que é para a gente parar ó enquanto ela vai para o que eu vou explicar então é exatamente assim que funcionam as coisas assim se estabeleceu o cristianismo no Deus que você acredita é dessa forma aí depois tem um monte de acontecimentos na história do cristianismo que eu amo falar para as pessoas sobre isso aí porque quando você começa a acompanhar um pouco da história a história só corrobora só fortalece tudo aquilo que a Bíblia já fala o que eu digo a ciência e a história só soma gera uma situação de somatização positiva em tudo aquilo que a Bíblia já vem falando há anos faz com que as pessoas que são um pouco mais céticas e que imaginam que de repente a Bíblia e os ensinamentos sagrados é alguma coisa assim muito tópico muito sonhador muito romântico a pessoa passa a entender que não é profético está tudo fundamentado dentro de profecia de informações dadas por um Deus que conhecia o futuro e que deixou isso para nós termos mais ou menos uma referência da maneira correta de nós conduzirmos a nossa própria vida é aquilo que eu falei para vocês cristianismo é um estilo de vida gente é um estilo de vida que você faz a sua escolha faz a sua opção as pessoas fazem vários tipos de escolhas para poder estabelecerem para si um estilo de vida nós sempre estamos escolhendo as pessoas se identificam com todo tipo de modismo eu conheço uma moça como é que a gente chama aquelas pessoas que andam igual aqueles super heróis japoneses eu me esqueci o nome é um estilo que ela tem você olha parece que ela é um mangá japonês ela está com cabelo azul vermelho a roupa dela ela só anda assim e eu perguntei e aí você está feliz ela diz assim esse foi o estilo de vida que eu escolhi e tem gente que escolhe ser regueiro todo mundo tem o direito de escolher você não pode criticar nem dizer que ninguém está errado porque nem Deus critica Deus deu a liberdade para as pessoas escolherem servirem do jeito que quiseram escolher ou se estabelecerem para si você olha um regueiro e você não conhece um regueiro de longe ele já tem já o gingado até para andar já vem na malé molência você já olha aquelas tranças Rastafari ele já se identifica com o Bob Marley muita coisa ele pega cria um estilo de vida que estabelece até na aparência a gente evangélico não é diferente muito não a gente tem até o evangeliquez o que é o evangeliquez evangeliquez diz que é um tipo de língua que nós usamos um dialeto que às vezes só a gente conhece oh glória está amarrado não sei o que aquela coisa toda a gente vai criando você entra no esquema que você está dentro seu linguajar começa a mudar não é isso? quando eu vejo fulano vai ser bom para você a pessoa quando é evangeliquez ele já usa evangeliquez eu recebo eu recebo ele diz assim eu tomo posse e a gente vai entrando nessa vibe de entrar porque nós estamos com a nossa vida influenciada por isso é a nossa tribo também só que a diferença é que tem pessoas que estão em determinadas tribos eles defendem e tem o maior orgulho de dizer que são daquela tribo e às vezes a gente tem vergonha de falar que a gente é da tribo de Judá e não devemos ter vergonha é o estilo de vida que nós escolhemos amém achou? deu? deu bug de novo? agora vai dar certo o que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas vamos ver e ele mesmo concedeu uns para o que? apóstolos outros para o que? profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres já são os dons do ministério Deus pega e diz olha eu vou separar você fulano você vai ser apóstolo aí o camarada vai o camarada que não falava nada era todo simplesinho de repente o camarada recebe lá uma soprada poderosa do espírito ele já começa a ter uma posição de apóstolo e tal e Deus vai capacitando com esses dons aí são muito bons esses dons quando a gente faz teologia a gente faz um teste para saber qual é o nosso ministério aí você descobre qual é o ministério que você tem eu sei qual é o meu ministério aí eu sei o que é que eu sou eu sou por exemplo o meu dom eu sou apóstolo sou profeta um pouquinho de pastor e um pouquinho de mestre foi o que deu no meu no meu teste e Deus vai capacitando pessoas e dando dons dando dons para fazer isso que eu estou fazendo aqui quem está entendendo diga amém você quer saber como são esses dons quer? então venha domingo que vem que Deus abençoe já deixei você espilhado para ficar como é que é esse dom que eu vou querer pois é para você isso aí é para você a Bíblia diz que esses dons são dados para a igreja para a igreja são dons que Deus dá mas será que eu meu irmão eu já vi pessoas que você não poderia imaginar que ele poderia se tornar o que ele se tornou por causa dos dons que Deus dá pessoas que você nem imagina assim não isso não é comigo eu não tenho nem perfil para isso não tenho nem vocês acham que eu queria ser pastor gente? não queria não meu projeto era outro e o projeto de Deus era outro eu não queria ser pastor aí Deus começou a me chamar eu comecei a crer nessa possibilidade porque Deus começou a usar muitas pessoas para falar isso para mim pessoas que nem me conheciam e eu dizia para Deus mas como eu não sei nem falar hoje eu falo que tenho que acabar aqui senão vocês ficam aqui a hora passa eu dizia eu não sei nem falar isso aí não é comigo não acho que a senhora está enganada ela falava assim e Deus tinha um plano um dia Deus me chamou um dia eu larguei tudo para poder fazer o que Deus me chamou para fazer sabe quantos anos tem isso? 44 anos eu tinha 20 anos quando Deus me chamou 20 anos já fazem 44 anos que eu sou pastor e eu nunca imaginei ah estudei depois tentei mas a vibe é essa aqui o negócio chamado está aqui vocês estão entendendo? e de repente eu tenho certeza olha o que eu vou falar para vocês vocês podem até rir o que eu vou falar eu pastor Paulo Guilherme que tenho o dom de profeta depois eu vou explicar para o que é esse dom que você pode estar imaginando que é o camado que profetiza não é não é outra coisa tem o nome de profeta mas não é o dom de profeta que você vê que é aquele que chega esse que eu te digo não, não tem nada a ver com isso é outro dom e eu digo para você aqui você que está aqui eu tenho certeza absoluta que Deus preparou vocês para estarem aqui de manhã sabe por quê? porque eu não tenho nenhuma dúvida que aqui no nosso meio Deus vai levantar pastores e pastoras você tem a certeza disso eu estou falando isso para você nunca esqueça vai chegar o dia que você vai dizer para você mesmo eu me lembro no dia que o pastor lá numa reunião falou que no meio da gente ele ia levantar pastores e pastoras e você pode prestar atenção é uma questão de tempo Deus vai preparar isso aí a gente entra que nem sabe Deus Deus simplesmente escolhe e puxa a gente e começa a capacitar porque a Bíblia diz uma coisa interessante procura o versículo para ficar bem forte aquele que chama é o mesmo que capacita então veja bem a Bíblia diz que o Deus que chama é o Deus que chama e depois ele dá a capacidade para a pessoa a capacidade que a pessoa não tem e começa a dar dom para a pessoa começa a dar dom tem gente que é levantado por Deus dentro da igreja só para ensinar pessoas só para ensinar que tem só o dom de mestre tem um dom de mestre e começa a ensinar e Deus vai fazendo a obra dele funcionar assim é com as pessoas que ele chama que ele vai funcionando você nem sabe eu imagino eu devo imaginar que tem pessoas que estão aqui que nunca se imaginaram um dia sentado numa igreja evangélica para estar ouvindo um pastor falar de repente tem pessoas aqui que nem gostavam de pastor e hoje vem e escuta o pastor falar tem alguém assim desse tipo aqui já levantou um bocadinho levantou a mão porque tem esse detalhe gente não é conversa fiada não é porque alguém deu lavagem cerebral não é porque Deus começa a tratar com a pessoa Deus começa a tratar com a pessoa e começa a usar essas pessoas para poder tratar com a pessoa e Deus começa a tratar começa a tratar você não, não é comigo não não é comigo não quando você vê você está totalmente assimilando tudo que você não assimilava antes isso é obra de Deus e saibam de uma coisa isso é privilégio porque a Bíblia diz que Deus começa a chamar seus escondidos chama fulano chama fulano aí pega cada camarada doido na vida que Deus chama que você fica mas por quê? porque a Bíblia diz que ele pega as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias pega o improvável muitas vezes pega aquele que não tinha nenhuma possibilidade para envergonhar e para dizer eu quero eu chamo eu preparo eu transformo eu capacito e ponto final então Deus vai levantar com certeza como é que o evangélico diz eu recebo como é? Deus vai levantar pastores aqui em nosso meio ah vocês falaram baixo Deus vai levantar pastores e pastoras aqui em nosso meio olha o que você está dizendo olha o que você está se comprometendo mas louvado seja Deus muito bom poder conversar com vocês vamos ficar de peso em nossos lugares e ela está já achou já? mas depois ela acha irmãos eu estou achando muito bom poder dar esses estudos de manhã porque geralmente as pessoas não tem muito interesse de saber as coisas de uma forma mais profunda e conhecendo profundamente você sabe onde é que você está pisando você sabe com o que é que você está envolvido aí ninguém consegue passar conversa em você para manipular você porque você tem a informação e ter a informação é a coisa mais importante para que você saiba o que você realmente vai fazer porque você tem a informação por isso que a gente eu acho muito bom eu digo que nesse grupo aqui Deus vai ter muita coisa para fazer por isso ocorra do desejo da informação de Deus isso já é fundamental para que Deus revele um bocado de coisa amém? mas vamos orar por vocês feche os seus olhos eu quero orar por você você que está precisando ser tratado por Deus pastor eu estou aqui estou ouvindo essas coisas mas eu preciso que Deus me trate muita coisa claro sempre você vai precisar ser tratado eu ainda estou sendo tratado por Deus esse tratamento dele não para ele continua cuidando da gente e de repente você está aqui nessa manhã precisando ser tratado por uma série de coisas tem dia que você acorda não tão animado tem dia que você acorda assim um pouco triste tem dia que você acorda assim como se nada tivesse sentido as coisas parecem tão obscuras tão bitusas tão tão sem explicação para você e de repente você que está aqui precisando ser tratado está precisando ser tratado porque tem hora que bate uma tristeza tem hora que bate um desânimo tem hora que bate uma vontade de desistir de muitas coisas e tem hora que parece que está sendo difícil conduzir a sua própria vida e quando a gente está assim sem muita explicação cheio de interrogações numa série de coisas da nossa vida a gente fala com Deus e diz Senhor eu estou confuso eu estou cheio de interrogações tem um monte de coisa na minha vida que está indefinida e eu não sei como vai se definir tem um monte de coisa na minha vida que precisa ser montada e construída e eu não sei como vai se construir e você está aí a deriva numa série de um monte de coisa que deixa você às vezes meio confuso com respeito uma série de questões eu quero orar por você que se sente assim então fala com Deus com as tuas palavras suavemente diga o que é difícil para você se você está vivendo alguma situação de dores diga onde é que está doendo onde é que você está desconfortável onde é que você está incomodado fala para Deus é uma questão pessoal é uma questão afetiva é uma questão familiar é uma questão profissional qual é a indefinição fala para Deus porque você tem um Deus que cuida de você um Deus que está preparando você e que está com certeza moldando você por isso que você está aqui e eu vou orar por você e orar por essa pessoa que nos assiste lá em sua casa talvez pensando assim poxa pastor tem um monte de situações indefinidas para mim coisas que não estão muito claras Deus vai clarear o que não está claro porque ele tem poder para isso Senhor nosso Deus e nosso Pai nós estamos falando do teu poder Deus estamos falando que tu és Deus na nossa vida estamos falando que tu cuida da gente Deus que nós somos tão frágeis tão dependentes que se o Senhor desistir de nós e deixar realmente nos deixar de lado e não cuidar da nossa vida nós nós vamos ficar à deriva sem rumo sem direção desbussolado sem meu Pai orientação ou definição no rumo que devemos tomar mas nesta hora Deus em nome de Jesus em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está presente aqui nesta manhã Deus tudo aquilo que está difícil tudo aquilo que está complicado tudo aquilo que está desarrumado na vida desse homem na vida dessa mulher Deus de poder Deus de Israel Deus de Abraão de Isaac e de Jacó em nome de Jesus pelo poder do teu Espírito Santo toma conta e arruma a vida dessa pessoa que está aqui nesta manhã Deus repreende todo o embaraço repreende todo o atrapalho repreende toda a tristeza toda a angústia todo o desânimo toda a falta de motivação repreende meu Deus tudo aquilo que tem travado a vida desse homem e a vida dessa mulher Deus seja repreendido em nome de Jesus e que da parte de Deus em nome de Jesus venha o refrigério venha a ajuda de Deus que sopre o vento do Espírito Santo sobre essa vida para encher esse homem para encher essa mulher Deus e que a mente venha a abrir que o coração venha a abrir que o entendimento venha a se renovar pelo teu Espírito Santo Deus e que essa vida que me ouve que me assiste seja abençoada por Deus seja dirigida por Deus seja arrumado reconstruído refeito pelo Deus da Bíblia o Deus de Abraão de Isaac de Jacó pela ação do Espírito Santo em nome de Jesus é o que nós estamos te pedindo meu Deus nesta oração e te agradecemos assim seja amém e amém diga assim comigo Senhor Jesus a minha vida eu coloco nas tuas mãos o Senhor sabe mais de mim do que eu mesmo portanto eu estou lhe pedindo trabalha na minha vida no meu coração e faz a obra que só o Senhor pode fazer te peço meu Deus no nome de Jesus amém amém graças a Deus que Deus abençoe vocês podemos assentar irmãos fique a vontade que Deus abençoe amém amém Tchau, tchau.